A chefe do núcleo do Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul, Silvio Raquel Bombuquian. Agradecemos também a presença dos vereadores de Campo Grande, Dr. Antônio Cruz e André Sali Negro. Sr. Prefeito Municipal de Rio Negro, Buda do Laer. Prefeito Municipal de Nova Andradina, José Gilberto Garcia. Marco André Guimarães, o Secretário de Saúde de Porto Murtinho, aqui representando o Prefeito Dedei Televate. Diretor-Presidente do Hospital Regional e da Fonsal, Dr. Justiliano Vavas. O Vice-Presidente da Santa Casa, Heitor Rodrigues Freire. Cláudio Osório Machado, o Presidente do Hospital Câncer. Maria José Martins Maldonado, Presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul. E também agradecemos a presença de Irmã Silva Vecchelo, a Diretora do Hospital São Julião. Demais convidados, autoridades, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Senhoras e senhores, para suas considerações, convidamos o Sr. Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zabuja. Eu vou à tarde a todos e a todas. Agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Quero agradecer aqui, em nome do nosso Presidente da Assembleia, deputado Júlio Armocchi, a toda a nossa bancada, a todos os nossos deputados, a nossas deputadas que estão presentes aqui, agradecendo a presença de vocês aqui. Quero saudar a toda a nossa equipe de colaboradores, em nome do nosso Secretário de Governo e Gestão, Eduardo. Cumprimentando a toda a nossa equipe de colaboradores. Quero saudar aqui o Dr. Rubem Figueroa, querido senador, agradecendo sua presença. Quero saudar aqui a todos os membros e colaboradores da área de saúde, tanto do serviço público como do setor privado e filantrópico, que estão presentes aqui, agradecendo muito, em nome da nossa querida irmã Silvia, do Machado, a todas as unidades hospitalares que têm sido grandes parceiras do Estado do Mato Grosso do Sul, principalmente em atendimento às pessoas que mais necessitam. A Santa Casa também, da Oitora, o Justiniano, o Hospital Regional, a Maternidade, e tantos outros que estão aqui. Quero saudar a todos os gestores municipais também. Eu vejo aqui muitos gestores de saúde dos municípios do Mato Grosso do Sul. Quero agradecer muito a vocês pela presença aqui. Quero saudar aos prefeitos e prefeitas, em nome do nosso prefeito da capital, Marquinhos Tradi. Quero cumprimentar aqui, agradecer a presença do nosso Poder Judiciário, Dr. Nero, agradecendo mais uma vez sua presença junto conosco. o agradecimento pelo apoio que tem dado ao nosso trabalho conjunto na saúde, de melhorar o atendimento e resolver problemas no Mato Grosso do Sul. Quero agradecer aqui ao nosso Ministério Público, em nome das nossas promotoras, que estão aqui, cumprimentar todos os membros, tanto o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União, cumprimentar aqui a Controladoria Geral do Estado, aqui o Girão, e o nosso seu nome a todos os nossos, a equipe de controladores. Quero saudar.